Eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho que nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Aceite sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Dá-lhe bicuda na cara do cão, dá-lhe bicuda na cara do cão, dá-lhe bicuda na cara do cão. Show Satanás, Show Satanás. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.